Imagens mostram o momento em que uma médica aqui de Cuiabá, essas imagens inclusive, estão bombando nas redes sociais. Essa médica, ela foi atacada por uma cobra venenosa. Ela foi picada duas vezes por uma jararaca, numa cachoeira que fica em Nobres, a bela cidade de Nobres, a 120 quilômetros aqui da capital. A reportagem é do Grande Oliveira Júnior. Vem comigo aqui ó, balança aqui, na tela do balanço. As imagens são impressionantes. Um grupo de profissionais da saúde estava numa cachoeira na região de Nobres no final de semana, quando gritos foram ouvidos no vídeo que foi postado, inclusive divulgado aí nas redes sociais. Uma médica, a doutora Diene Saugo, conhecida como doutora Fitch, ela está internada em estado grave, numa unidade de tratamento intensivo aqui na capital. Porque ela estava numa boia embaixo da cachoeira, quando uma cobra jararaca caiu sobre ela e acabou provocando, desferindo picadas. Ela então, quando foi picada, foi socorrida pelo SAMU, trazida para um hospital em Cuiabá e as imagens são impressionantes. Confira. De acordo com informações de familiares e amigos da doutora, ela já foi medicada, recebeu o antídoto contra o veneno da cobra jararaca e não corre risco de morte. O que chama a atenção é exatamente o local. Um local paradisíaco, uma cachoeira muito bonita, tranquila e a cobra despencou da cachoeira e acabou picando a médica, que agora está internada na UTI de um hospital particular aqui da capital. Obrigado.